Sérgio Chaplin nega a homenagem da Globo após deixar programa e rivalidade com William Bominner. A exposta Sérgio Chaplin pegou a Globo de surpresa ao negar receber homenagem em sua despedida ao apresentador e jornalista. Sérgio Chaplin viu seu nome envolvido em uma polêmica após rumores de sua rivalidade com William Bominner serem expostos. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. É que recentemente foi revelado que Sérgio Chaplin havia rejeitado receber uma homenagem no programa Conversa com Bial que dividiria com William Bominner. Isso porque os dois teriam rivalidade, já que o ex-marido de Fátima Bernardes foi quem o substituiu na bancada do Jornal Nacional. A Globo surpreendeu ao decidir se pronunciar sobre o verdadeiro motivo do ex-apresentador de Globo Repórter ter rejeitado participar do programa apresentado por Pedro Bial. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados. Curta também nosso canal, no Youtube, para que possamos, produzir novos conteúdos. Não é verdade que exista qualquer tipo de desconforto entre o Sérgio Chaplin e o William Bominner. O único motivo de a entrevista no Conversa com Bial não ter acontecido é a descrição que sempre pautou a vida pessoal e profissional de Sérgio Chaplin. Uma vez aceitando o convite do Bial, ele teria que também aceitar, por educação, os outros muito convites que a ele foram feitos. Chaplin não está na internet, não tem rede social, não é afeito a nenhum tipo de exposição. Levantar este tipo de polêmica, no momento em que ele encerra uma das mais bem sucedidas carreiras no jornalismo brasileiro, e no mínimo desrespeitoso com o grande profissional que Sérgio é, informou a emissora carioca. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.